Eu escuto o tempo todo as pessoas me dizendo que querem ser consultoras. Muita gente durante as minhas orientações, eu falo, mas se você quer trabalhar com QA, quero fazer consultoria, antes mesmo de começar a estudar. Gente, é muito importante entender uma coisa, o consultor é um expert em alguma coisa. Quando você quer fazer consultoria, você tem que estudar e se especializar e dominar determinado assunto. O consultor é aquele profissional que você chama para trabalhar com você dando consultoria de um assunto específico, aquele profissional que conhece muito sobre aquele assunto. Acho muito importante deixar isso claro. Então, quando você quer se tornar o consultor, o que você tem que fazer? Primeiro passo, estudar profundamente o assunto que você quer fazer consultoria. Se especializar nesse assunto, começar a trabalhar com isso para só depois de alguns anos você virar consultor. Não adianta achar que existe uma formação de consultor. Nós, depois de termos dominado um determinado assunto, podemos nos especializar para nos tornarmos consultores. E aí sim tem um passo a passo do consultor que é importante você dominar. porque o consultor tem que ter uma habilidade muito grande de envolver os outros. Ele tem que ser didático, tem que ser uma pessoa que se faça entender facilmente, tem que conseguir se comunicar com as mais diversas pessoas, porque cada perfil de pessoa entende as coisas de uma maneira. Então, o consultor tem que ter a sensibilidade de saber como ele vai passar a informação de forma diferente, às vezes a mesma informação, para diferentes pessoas. O consultor também precisa estar sempre muito antenado com tudo que está acontecendo na sua área. Ele tem que ser um profissional que vai trazer um novo o tempo todo para o seu cliente. O seu cliente pode até optar por não seguir o novo, ou o consultor pode falar, isso não é para você, mas ele tem que estar lá trazendo o mercado, trazendo as informações de em que direção está indo o futuro, o consumo, o estilo, vai depender do que você quer para a sua área de consultoria. Porque eu tenho ouvido muita gente falar, Luísa, eu quero me formar em consultor. Isso não existe, ninguém se forma em consultor. Você pode ter uma primeira formação, já dominar o assunto e aí sim estudar para ser consultor desse assunto que você já domina. É muito importante deixar isso claro. O fracasso de um consultor é a pretensão. É ele se dizer um consultor e ele não conseguir entregar. Porque o consultor precisa dominar um assunto que quem está te pagando não domina. E as pessoas rapidamente entendem quem não entende. E te destroem num minuto. Então, você quer ser um consultor? Você vai ser um grande consultor, mas você vai trabalhar duro para isso e vai começar com humildade. É uma carreira incrível. Por quê? Você consegue organizar a sua agenda, você consegue escolher os seus clientes, você não tem uma rotina de todo dia uma mesma coisa. Isso tudo é muito legal. Mas você trabalha muito. Por quê? Para você conseguir fazer um portfólio de clientes bacana, para você conseguir chegar lá, requer muito investimento e muito tempo. Agora, eu super indico. Não ache que vai ser um percurso fácil. Ninguém vira consultor mais uma vez do dia para a noite. Esse é o primeiro passo para você fracassar. Eu já vi pessoas que falam, ah, eu sou consultor disso. Faz a consultoria uma vez e nunca mais. É muito importante você entender isso. Então, em que área você quer se especializar? Escolheu? Estuda bastante. Entra no mercado. Aplica. Trabalhe em grandes empresas antes. Ou então, ensaie com a família toda antes de oferecer uma consultoria. Eu mando muitos alunos para o Instituto Marangoni, por exemplo, estudar consultoria de estilo. Quando volto, eu falo, começa a trabalhar de graça. Faz consultoria para a família inteira. Oferece o seu trabalho por pouquinho. Não se preocupe quanto você vai ganhar no início. O que importa quando você vai ganhar no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O importante é, depois de cinco, você estar estabilizado e ganhando muito. Mas para isso, você tem que começar de uma forma assertiva. E é muito importante ter uma experiência em empresas também. Porque a pessoa que nunca trabalhou em empresas não vai conseguir trabalhar bem sozinho com o outro. Eu acho que é uma máxima da juventude agora. Ah, eu não quero ter chefe. Ah, eu quero trabalhar independente. Acho isso muito legal. Mas você precisa começar antes, conhecendo as regras, os procedimentos, todas as coisas que existem em uma empresa, até para você poder burlar. Picasso já dizia, você tem que aprender a desenhar de maneira perfeita o desenho mais acadêmico possível para depois você poder desconstruir. Ele dizia que demorou 30 anos para voltar a desenhar como uma criança. Mas se a criança ficar o resto da vida desenhando como uma criança, ela não vai evoluir. Pode parecer um pouco rígido, mas não é. Se você seguir esse passo a passo de adquirir conhecimento, de aplicar o seu conhecimento, de ter os feedbacks, de acertar, errar, acertar, errar, porque a gente só cresce acertando e errando, você vai sim se tornar um grande profissional. Eu, por exemplo, comecei como consultora depois que eu voltei de Milão, onde eu me formei no Instituto Marangoni, marketing e estilo de moda, fui trainee no Grupo Versace e voltei para o Brasil. Mas não comecei como consultora direto. Assim que eu cheguei, eu queria ser contratada por uma grande empresa. Não foi tão fácil quanto eu achei, eu fui começando aos pouquinhos. Então eu comecei a oferecer meu trabalho uma vez por semana para um cliente, outra vez por semana para outro. E assim eu comecei a consultoria. Mas eu não me chamava de consultora. Eu fazia assistência de marketing e estilo. Eu era uma assistente, eu estava ali para ajudar. Eu dei aula para o Sebrae de marketing de moda logo que eu voltei. E em seguida dessa aula eu fazia consultoria para os empresários, porque era uma consultoria de duas horas depois da aula. Nossa, eu fiz mais de 50 empresas. Olha quanto eu aprendi. Uma empresa diferente da outra. Mas o que eu estava vendendo ali era um curso. E a consultoria vinha pequenininha depois. Depois de anos e anos de consultoria, eu conseguia focar a empresa, eu conseguia direcionar. Porque eu já tinha domínio do assunto. Trabalhei com Maria Bonita, Maria Bonita Extra, Maramac, Animale, Cavendish, Dress 2. Milhões de marcas. Trabalhei com Nativa, Hood, Schultz. Fiz diversas marcas, inclusive o posicionamento internacional de algumas. Na Bicalçados, trabalhei na Tranoi, trabalhei com a Premier Class, Premier Vision. Isso tudo depois de anos de mercado. Então você tem que começar com humildade. Você começa fazendo uma assistência, você começa ensinando o que você aprendeu, de uma forma light, até o momento que você tem tanta propriedade, que naturalmente você vira um bom consultor. Então você quer seguir essa carreira? Vai em frente, que é incrível. Arregace as mangas, não tenha medo de trabalho e não seja presunçoso. Não se coloque como consultor desde o início. Comece como assistente, que eu tenho certeza que você vai longe. Você curtiu? Então assina meu canal, clica no sininho para você saber dos próximos vídeos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a minha trajetória profissional, eu tenho um vídeo que conta a minha história e o meu portfólio, onde eu mostro todos os clientes e os trabalhos desenvolvidos. Todos não, parte, né? Enfim, e deixa aqui a sua opinião e qualquer outra dúvida que possa ter surgido, porque eu estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês.